Música Namaskar N动作 chutar As pessoas são traduzir de um quem é um Então, o que é isso? Rási Vendu Chandirãn Vendu Thiruvoolum Thatonále Avar Sani Yenudai Vectil Elurukká Makaratthel Elurukká 2nda Međudatthil Khe Thu 6nda Leitathil Chandirãn 7 Sani 8thin Pudenshewvah irágu 1pithil Shukkirãn 1pothil Gurú Irundu Nammai Vajinatthikirá Oro Arumayana Simmarasi Káralralik Oro Arumayana Simmarasi Káralralik Oro Arumayana Simmarasi Káralralik Oro Nalvada Raietratthi Teraqquudiyatá Thantharadutta Oro Oro Arishra E aí 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 E aí